Barolo, como é que você chegou a esse sucesso top falando do São Paulo na Barolo Vídeo? Marcel, foi o seguinte, eu tinha um site que eu falava sobre assuntos... Escrevia, só para o que eu gosto de escrever, eu criei um blog, uma coisa, eu escrevia lá sobre vários assuntos, texto por semana, quando eu estava afim e tal. E eu estava trabalhando no jornalismo de geral, que a gente chama, né? E estava sofrendo muito com o São Paulo. Estava... Porque o São Paulo que a gente conheceu na década de 90 não existe mais, né? Infelizmente, destruíram o São Paulo. E eu passava muita raiva com o São Paulo e não tinha onde externar esse sentimento. Não tinha como colocar para fora essa angústia de ver o São Paulo se afundando por incompetência de tanta gente. E aí teve um jogo, Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Paulista de 2017, que o Dudu fez um gol de cobertura no Dênis. Não sei se você lembra desse jogo, no Allianz Parque. E eu estava acompanhando pela internet e eu comecei a passar tão mal de nervoso que eu falei, vou ter um treco, preciso fazer alguma coisa. E no dia seguinte eu liguei para um amigo meu e falei, ó, muda o layout lá do site e coloca três cores lá que eu vou falar do São Paulo. E comecei a falar sobre o São Paulo. Trabalhava na RedeTV na época, não me lembro exatamente se era na RedeTV nessa época. Mas transformei o site no site do São Paulo. O Campeonato Paulista acabou, começou o Campeonato Brasileiro, eu fui em todos os jogos. No primeiro jogo contra o Havaí, 1x0 São Paulo, um jogo horroroso. O São Paulo quase caiu naquele ano. Eu gravei um vídeo, eu fui no jogo, gravei um vídeo de 30 segundos e postei no meu Facebook, que tinha 200 amigos. E passei o ano inteiro de 2017 indo no jogo e fazendo isso. Escrevia lá no site. E para mim, Márcio, já estava bom demais. Eu já conseguia colocar para fora e falar sobre o São Paulo. Já estava angustiado, indo todos os jogos, sofrendo. São Paulo quase rebaixado. E aí passou o ano, o São Paulo não caiu. Em 2018, eu estava já... Aí eu tenho certeza que eu estava na RedeTV e eu continuei postando os vídeos lá de 30 segundos. E um amigo meu, um estagiário na RedeTV, falou um dia, chegou para mim e falou assim, Barulô, por que você não cria um canal no YouTube? Tem um vídeo seu no Facebook que tem acho que 3 mil visualizações, 12 mil, não lembro. Eu falei, isso é muito, isso é pouco. Ele falou, isso é bastante. Para Facebook, as pessoas estão compartilhando. Eu falei, mas não tem nem isso de amigo. Eu falei, mas as pessoas estão compartilhando o seu vídeo, a sua indignação com o São Paulo e tal. Aí eu falei, puta, não é coisa de moleque, isso é tão velho, não vou fazer canal do YouTube. Imagina, 50 e poucos anos, seu blogueirinho do São Paulo. Eu falei, não. Eu falei, mas isso é mó complicado. Ele falou, complicado. Você tem uma foto sua aí? Senta aí. Sentei do lado dele, na redação da RedeTV. Cinco minutos, ele falou, está montado o canal. Agora você põe os vídeos aqui. Em vez de você postar no Facebook, você põe aqui. Foi assim que começou, Marçal. E aí, o que aconteceu? O São Paulo na fase ruim? Eu percebi que as pessoas, alguns torcedores, principalmente os mais velhos, se identificavam com aquilo que eu falava.